o personagem né, vou escolher esse dragão aqui, não, é o dragão, cobra não, e dragão aqui, vamos dar preio, vamos começar, faz pouco tempo que eu tenho esse jogo aqui né, e aí galera, bota em mim, bota em mim aqui ó, vou trazer mais riachas pra cá, mais rios, cachoeiras, deixa eu ver se eu acho, ó, azul tá lá pra cima, olha azul, fui noob agora, azul me detonou, bota em mim, bota em mim, e aí galera, bota em mim, deixa eu ver aqui, quem é que tá mais fraquinho aqui ó, lá embaixo tem um, não, já subiu, deixa eu ver, tem um aqui de oito, dez, vou atrás dele, é o azul, é o azul sim, tô com vinte e um aqui, não sei se eu vou ganhar esse partido né, 60 segundos, vou pegar aqui mais bonequinho, ótimo, é rapaziada, e aí, não, 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 corre, 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 corre vamos de novo né, vamos com a cobra agora, puxei um pouco da cobra e traço, transformar algumas pessoas em cobras, tô com 10 cobras, eu acho que vou nessa doceano, ó, não, não vai me dar traço não, vou até aqui ciano, muito moto passando aqui em casa, peguei, sou líder, 28, fui para o segundo lugar, vamos lá, vamos para frente aqui, bote em mim, bote em mim, segundo lugar de novo, 40, ah, terceiro, já fui para o terceiro, e rapaz, tem que tomar cuidado com esses outros times, né, vamos pegar quem agora, e rapaz, o roxo aqui, ó, atrás do roxo, pegue o polvo, pegue o polvo, pegue o polvo, agora, não adianta correr, que eu vou te pegar, não adianta andar, que eu vou alcançar, vou pegar, peguei, olha o rosa ali, tô ganhando em primeiro lugar, aí, moleque, em primeiro lugar, deixei o roxo ir, né, vou matar ele, não, não, vou atrás do rosa, vem aqui, rosa, meu amigo, é muita cobra, e rapaz, já era esse rosa, ó, ó, tranquei, tranquei, vai, 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 levei o time, rosa, traduzindo em inglês, time pink, 4, 3, 2, 1, e, tá, isso aqui eu não vou escolher agora não, né, e tchau galera, até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,